olá meus amigos tudo bem hoje o vídeo não será na cabeça de hoje será diferente será assim no celular que gravei o vídeo duas vezes gravei as duas vezes não salvou tem que arrumar e ver o que por que não está gravando vou tentar hoje mais tarde com o posto descansar e vou tentar ver o que está acontecendo que ela não está salvando ela grava mas não está salvando parece que está escrito automático e já oito duração mas eu vou tentar até dar certo é só é ser um canal aí deixe likes acabamos de bater a meta de 90 e 900 inscritos em agora só falta 100 já está com 904 é falta 96 inscritos para chegar a mil inscritos então se inscreva no canal aí para ajudar o canal aí é chegar no inscrito chegamos agora a 904 é feliz né desabençoe cada um aí tá escrevendo você que vê o vídeo aí dá aquela ajuda e dá aquele like ninguém tipo não tô brigando nem ninguém escrever se tiver sentindo o coração de se inscrever se inscreve aí tá pessoal estamos aqui sentido jurando dá acabei de fazer mamborê estamos sentindo jurando agora eu vou gravar um tanto aqui aí depois eu vou pausando aí pá tá até um longo vídeo né você deve tá perguntando a mãe tá sempre por hora é fazendo médio né é assim aqui nem controle de velocidade e então a descida uma subida que não está se estou subindo descia subindo a terceira faixa e aí eu desço essa velocidade por hora e quando eu fui na subida eu não até um embalo maior né agora se eu descer 80 aí eu já perco muito embalo que nos empresa é de 80 rastreador né mas que nem aqui é truque e outro eu tô levinho né tô no pesado então então assim sempre hora tá vivo bom eu só não fiz nem eu só no pesado 80 por hora né só na descida assim que eu deixo eu pausei aqui que de quase cara que a prf aqui ali né querendo não eu tô errado né tô gravando celular com a mão e tô com a mão um e o lançamento querendo não tô errado né mas é a descida sobre o assunto a sobre a média né então é da empresa o que livrou na certa aí eu tô quase vazio dentro 11 partes a carga aí deu nem quatro mil quilos e o caminhão é para 16 partes e ele é para 14 mil, então é bem levinho então não dá para fazer uma média boa pessoal o tempo aqui está dublado, podem ver no vídeo esse celular aqui que eu estou não é muito bom, eu tinha um A32 era top a visão dele é melhor que esse aqui, dá para gravar melhor, dá para pôr uma imagem mais ampla esse aqui não grava muito bem não, ele estava dando temperatura alta aí foi indo, aí ele acabou, trincou a tela, aí já até trocar a bateria, aí trincou a tela, já não começou mais, porque até trocar a tela e bateria já não compensa mais fazer isso aí o celular pegou no dia que estava estressado, estava jogando e destravou eu acabei de estragar ele, estava servido para nada também, usava meia hora já já estava dando temperatura alta, e agora estou com esse aqui, que na verdade nem é meu né peguei emprestado, não está em uso né, mas até eu consegui outro mas assim, a câmera dele não é muito boa né, porque daqui ele é o A3 mas o A32 era bem melhor, mas toca aí vai ficar bom eu me ultrapassar aqui, para estar me perseguindo mas não, vocês não viram nada não, só, só pausei para precaução e vem outra, agora é uma polícia militar estou sem sorte de gravar um vídeo hoje, mas, só para precaução né não parar não, mas, quer eu não né, só falei com vocês, é tudo errado né gravando com a mão só, usando o volante com um só né mas, estou gravando mas, estou prestando atenção na rodovia tudo que está acontecendo aqui, estou prestando atenção até porque mesmo, eu olhei no retrovisor e vi que ele voltou a cara para passar né PRF, vi lá na frente que tinha o polícia militar estou prestando atenção, pode ficar tranquilo pessoal, que estou prestando atenção aqui na rodovia as vezes eu dou uma anseada bem, mas é bem raro eu olhar no celular quando eu olho, só para ver se o ângulo está bom aqui é o br369, no sentido, começa ali em Camorão e termina lá em Foz do Iguaçu você pega ali em Maringá, pega 317, sai em Camorão, faz o contorno de Camorão ali aí você sai, pega 369, no sentido Cascavel, faz o Iguaçu aí você vai passar o Mamborê o Mamborê não passa, passa no Trevo, então no Mamborê passa a Juranda, passa o Trevo de Boa Esperança, Juranda, o Biratã, Anaí aí vai, Orbelia, Cascavel, Medianeira, aí vai até, chega em Foz do Iguaçu Céu Azul, de qualquer forma eu vou lembrar a cidade aqui, vou falando aqui mas está quase chegando aqui em Juranda mas está quase chegando aqui em Juranda mas também tem uma meta que eu queria ver quem está assistindo até o final do vídeo eu queria ter a meta de chegar o vídeo um vídeo a mil views um vídeo me ajudem aí compartilhando comentando nos vídeos para o YouTube ajudar a dar sugestão para outras pessoas que não é inscrito no canal é galera, eu investi em uma câmera aí, mas só me dá dando trabalho mas como eu falei é uma câmera barata, então vai dar trabalho mesmo é uma câmera que não é profissional é uma câmera assim, paguei cento e poucos reais então vou sofrer um pouquinho com ela e o qualidade de memória que eu coloquei nela 4GB então o certo é colocar 8GB para ele gravar melhor aí veio esse erro por causa do cartão está salvando por causa do cartão mas o primeiro vídeo eu fiz, deu certo aí eu gravei um vídeo aí de 10 minutinhos e salvou certo o primeiro vídeo eu gravei não foi em HD porque eu mexi lá e não consegui achar e consegui achar depois aí eu gravei em HD 1080 em HD 1080 o EHLi 1000 em 4K mas aí não dava porque eu falava que o cartão não suportava aí eu gravei em 1080p também não deu certo aí eu gravei em 720 é uma imagem boa só que aí não salvou e acho que gravei não deu nem 10 minutos deu uns 8 minutos ou menos mas eu creio que deve ser por causa disso tem um cartão acho que o cartão aqui as vezes não se cortou aí não salvou né deu que eu não to achando o cartão vou comprar quer comprar um de 16GB pelo menos aí eu podia gravar aí uns 15 do tranquilo chegamos em Juranda aqui ó cidade de Juranda Juranda Paraná então galera eu vou cerrar o vídeo aqui entrando na cidade fazer umas entreguinhas aqui partir o posto descansar e aí é só amanhã galera obrigado por assistir até aqui que Deus abençoe a cada um de vocês um grande abraço se inscreva no canal deixa aqui o like com a forcinha comente no vídeo convida os amigos que se inscrever no canal e até a próxima